Eu tô maluco! É! Eu tô maluco! Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, te fixa aí Meu cabelo duro é assim, é assim, cabelo duro, te fixa aí Nega, não precisa me falar, nega, não precisa me dizer Que esse meu cabelo duro se parece acontecer Nega, não precisa me falar, nega, não precisa me dizer Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, te fixa aí Meu cabelo duro é assim, é assim, cabelo duro, te fixa aí Nega, não precisa me falar, nega, não precisa me dizer Que meu cabelo duro se parece acontecer Nega, não precisa me falar, nega, não precisa me dizer Ló do Brasil no céu, leva eu, vem comigo, vem comigo Beleza! É festa! Leva eu, valdejoice Beleza! É festa! É valdejoice Leva eu! Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, te fixa aí Meu cabelo duro é assim, é assim, cabelo duro, te fixa aí Pega, não precisa me falar Pega, não precisa me dizer Que o meu cabelo duro se parece é com você Pega, não precisa me falar Pega, não precisa me dizer Vamos lá, galera, leva eu, se mora comigo, vem, vem, vem Bebeza, é festa, leva eu, Valdejoz Bebeza, é festa, é Valdejoz, leva eu Lê, 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 ô, segura Lê, 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 ô E me ligou, não dizia louco Tô chovendo, tô com o cabo Tô resolvendo, pra onde eu vou Segurança, tô com o cabo Eu tô ligado, ligado, meu cabelo duro É de Pisa, é de Pisa, é de Pisa É de Pisa, é de Pisa, é de Pisa Eu moro no mar estropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Eu moro no mar estropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Fevereiro, em fevereiro, tem carnaval, tem carnaval Eu aqui tá no violão Eu sou Flamengo e minha nega se chama Patrícia São baby, são baby Posso não ser um pouco de jovem Pois é Mas todas as menininhas do pedaço Estão camadas em João Baiano Mentira Essa é a razão do seu nariz, da sua cabeça Do seu olhão, do seu fundão Eu moro no mar estropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Eu moro no mar estropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Joginho Tchum Dá uma de coito aí, Joginho Tchum Vai, 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 vai Balança, 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 coco Coco quer cair, mas eu estou feliz Balança, 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 coco Coco quer cair, mas eu estou feliz Estou feliz Já estou contente Te te ver de novo Feliz e pra frente Já não tenho mais medo De falar a verdade Balança, coco, vai, 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 vai Balançando, vem, vem, vem Balança, 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 coco Coco quer cair, mas eu estou feliz Balança, 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 balança Balança, balança, coco Coco quer cair, mas eu estou feliz Avião, vai, 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 vai Organizando, balança, balança, balança,pptina, campeão É bom, é joias Meu cabelo duro é assim O meu é de bom brilho O seu já me doí Meu cabelo duro é assim É assim, abenço E me enxai Negra, não precisa nem falar Negra, não precisa nem dizer Que daqui a pouco a 10h de São Sebastião Vai voltar pra você Negra, não precisa nem falar Negra, não precisa nem dizer Bato o bracinho, leva ele comigo Vem comigo É deça, é fecha É Valdejais Leva eu É deça, é fecha É a galera É Valdejais Lê, lê, lê Alô, 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 alô Lê, 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 lô Quem me ligou Não disse alô Quando choveu Tô com calor Tô resolvendo Oi, eu vou O segurança Toca, bobo Eu tô ligado, ligado Meu cabelo duro É de bichas 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 Tchau, tchau.